Vivo só sem você Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e esse alguém não me quer Vejo o tempo passar, o inferno chegar, só não vejo você Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender Outra noite esperei, outra noite sem fim, aumentou meu sofrer De cigarro em cigarro, olhando a fumaça, no ar se perder E aí E aí Outra noite esperei Outra noite sem fim, aumentou meu sofrer De cigarro em cigarro, olhando a fumaça, no ar se perder Vivo só sem você Vivo só sem você Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender Vivo só sem você